Eu tenho medo do Marçal, eu tenho medo porque o Marçal hoje, hoje dia 7 de setembro às 6h15 da tarde, o Marçal é um cara que ele é engraçadão, ele rendeu memes nos debates, a gente tá se divertindo com ele, mas e daqui dois anos se esse cara entra, ele já tava falando de botar drone andando pela cidade pra monitorar furto e tudo mais, e a princípio parece uma ideia bacana, ai drones pra monitorar furtos, Mas você tá literalmente botando as pessoas num estado de policiamento total e completo, onde tem drone do estado espionando as pessoas pela rua, então esse tipo de ideia que ele fala que ele tem, eu acho isso uma coisa meio bizarra, todo mundo fala que tem medo do Marçal virar um Dória, até porque ele foi tirar foto na casa do Dória, e eu tenho esse medo, eu tenho esse medo do Marçal virar um Dória, Óbvio que o Dória era governador né, a proporção é diferente, mas eu tenho esse medo, porque é um cara que a gente não conhece, a gente não conhece, o que a gente vê do Marçal é aqueles vídeos dele sendo coach, maluco, se pendurando em carrinho de mercado, Fala como, então fala como, sabe, dando patada nos outros, o pior vídeo dele é o vídeo, ou o melhor no caso, O pior ou o melhor? É o vídeo da Ferrari, que ele parou no farol, e veio um moleque com fome e falou, tio me dá um real, se prefere um real, ouviu o ronco do motor da Ferrari, eu quero o ronco da Ferrari, tio! O cara não tinha um real pra dar pra criança pedindo dinheiro, o cara é bilionário, e podia dar um real? E o do helicóptero? Eu tô aqui com você, fica tranquilo, então sei lá, a gente não, ele é muito doido, eu sempre falo, quando me perguntam no Marçal, eu falo que ele é maluco, e é a única certeza que eu tenho sobre ele, ele é maluco, se ele é um maluco bom ou um maluco ruim, ainda não sei, Só que eu não sei se eu quero pagar pra descobrir, entendeu? Esse que é o foda, porque o cara nunca foi político, e eu acho que o maior erro das pessoas é achar que o empresário vai saber administrar o Estado, só porque ele administra bem a própria empresa, e eu acho que não é bem assim Ele vai precisar de ajuda É muito diferente uma coisa da outra, sabe, e aí, qual que é a equipe dele, quais são as intenções dele, então eu tenho um pouco de medo do Marçal, porque eu penso hoje em dia, ele pode até ser um cara simpático, fazer um churrasco com o Marçal deve ser engraçado Muito Mas, e daqui dois anos? Na metade do mandato, o que esse cara vai tá fazendo? Até que ponto ele vai? O que ele vai querer fazer mesmo, sabe? Eu acho que ele é muito imprevisível, eu não gosto de gente imprevisível O Nunes, a gente sabe pra onde ele vai, a gente conhece o trabalho do cara, a gente sabe que ele vai seguir aquela linha que ele já seguiu E pronto Talvez não seja a pessoa mais incrível do mundo, mais lindo, mais cheiroso, mais fofinho Mas eu acho mais difícil a gente se surpreender negativamente com o Nunes do que com o Marçal E de bônus eu não preciso falar nada, né? Mas eu acho que o Marçal ganha, e ganha forte Você acha que ele ganha? E ele vai virar o voto do Bolsonaro no segundo turno, o Bolsonaro vai apoiar ele Você acha? Eu acho, eu acho Mas isso no segundo turno foi o Nunes e o Marçal? Aí, cara, vai ser o Marçal do mesmo jeito Mas aí quem você acha que ele vai apoiar? Eu não sei, ele vai continuar na mesma Ele vai continuar fazendo as mesmas coisas, entendeu? Tipo, dizendo que se acertou, desejando boa sorte Eu acho que é uma boa postura É, pra que ele vai entrar numa trita dessa, né? É, eu acho que é uma trita muito grande Eu sempre falo que eu dou sorte que eu não volto aqui também, que nem você Eu não volto aqui, graças a Deus Porque se não... E a gente tem a Marina Helena, que é ótima, tava lá com a gente hoje Eu gosto da Marina Helena Eu votaria na Marina Helena, primeiro turno Eu gosto dela Gosto pra caramba dela Porque ela tem uma vibe Marcel Van Hatten, sabe? E eu gosto disso O Marçal, eu gostei dele também Mas o Marçal tem umas coisas assim que ele promete demais Ele promete demais, só falta ele prometer refrigerante no bebedouro Ele promete demais Eu já falei pra ele O que foi aquele férico? Eu falei pra ele, ele não vai conseguir cumprir tudo isso Lógico que não Ele tem que escolher as coisas que ele fala É porque ele promete muita coisa que sequer depende dele Então, assim... Esse que é o problema Como é que você tá prometendo uma coisa que não depende de você? E ele faz isso e bate no jornalista Faz meme É, não, essa parte é boa Essa parte é boa Essa parte é boa, pô Ele no Roda Viva, putz O que que foi aquilo? Foi uma tratorada Ele passou em cima de todo mundo com o rol do compressor E nem precisou falar muita coisa Sim Essa, tipo, é o óbvio Que a gente acaba que... Os caras não tem coragem de repetir esse óbvio na cara do jornalista Ele foi lá e teve Então isso a gente realmente tem que parabenizar a postura dele Mas ainda assim eu acho imprevisível demais É que você também tá esperando o Bolsonaro em 2026, né? Sim Sim, obviamente Tá esperando o Bolsonaro em 2026 Quero fazer a Arminha em 2026 de novo É Ou quem ele indicar, né? Aí tem que ver quem que ele vai indicar Porque eu acho que nesse momento a gente não tem ninguém com o tamanho do Bolsonaro Ninguém Nesse momento, hoje, 2024 Ninguém com a mesma força que ele Aquele cara é... É inigualável É muito louco A gente tava no caminhão na hora Quando ele começou a falar no caminhão dele Todos os outros caminhões abaixaram o volume Pra não atrapalhar o discurso dele Todo mundo foi pro caminhão dele Então assim, é... É um negócio de outro mundo Entendi E o véio é da hora O véio é da hora pra caramba É Putz, o Bolsonaro é da hora demais Se você assistiu até aqui É porque você tá do lado certo dessa história Então você vai clicar no like E se inscrever Pra não perder nada do Headcast aqui no YouTube